A gente costumava inventar todo tipo de desculpa. É, amor, mas pena que vai chover. Mas esses dias estão meio diferentes, né? Então, a gente precisa de desculpas diferentes. Por isso, você tem o Jim Pass. Quer pular aquela videochamada insuportável? Uma reunião com o seu personal trainer pode ser uma boa desculpa. Não quer entrar nessa pilha e sem fim? Respira fundo e mergulha numa aula com a galera da academia. Você curte mais musculação do que ginástica? Sem problemas. Spinning? Temos também. Já viu todos os seriados possíveis? Tá tudo bem. Sua sessão de terapia tá começando agorinha mesmo. Que tal uma aula de... meditação? Fora isso, ainda tem zumba, karate, crossfit, nutrição, arco e flecha, algo de pular corda... Sei lá o que é isso. Mas tem também. E se você ainda não estiver satisfeito? Tem até guia de sono. No Jim Pass você acha uma atividade que gosta, a hora que quiser. Sinta-se bem. Isso é Jim Pass. Música Quase que eu caí quase que a minha... Obrigado.